Música Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais Aqui quem vos fala é Márcio Smalik Laruexu, eixu é mojubá Saravá banda, saravá quem anda Laruexu, eixu é mojubá Eu fico pensando aqui, fico analisando aqui as pessoas que Elas não tem fundamentos, sabe? Não tem entendimento de nada Mal sabe ao menos cultuar a sua própria fé Mal sabe os fundamentos do seu próprio culto Ou até mesmo o conhecimento, a história do seu próprio culto E aí elas tentam de toda forma diminuir, menosprezar um culto alheio Ao qual não tem conhecimento, não possui nenhum fundamento E tem outros que tentam jogar, no caso, fazer que as outras pessoas Algumas indula a sua verdade Outras se acham o dono da verdade Mas nós sabemos E isso é incontestável Que nenhum ser humano possui A verdade absoluta em nada Eu posso ter a verdade Aqui dentro do meu chão de quimbanda Aqui dentro da minha tradição de quimbanda Dentro aqui do meu culto Eu posso possuir a minha verdade Eu posso possuir aqui os fundamentos do meu culto Mas jamais eu posso dizer algo sobre o culto alheio O culto de outra casa, de quimbanda De outra tradição Ou de uma outra vertente Pouco me importa Eu tenho que me preocupar com o meu culto Eu tenho que me preocupar com os fundamentos do meu culto Dos entendimentos do meu culto Buscar sabedoria E estudar sobre o meu culto Não sobre o culto alheio Entendeu? E tudo quando a gente faz os vídeos aqui E coloca uma explicação A gente se refere, no caso Eu sempre me refiro A minha tradição de quimbanda Ao meu chão de quimbanda É lógico que as quimbandas em si Elas têm Umas certas semelhanças Em algumas coisas Mas como eu disse Nenhum aceitamento Por exemplo Nenhum aceitamento Ele vai ser completamente igual ao outro Eu já falei sobre isso Você pode pegar um aceitamento De um tranca-rua das almas Até mesmo dentro do próprio chão De quimbanda O moço falou que eu tenho dois tranca-ruas das almas aqui Os dois aceitamentos Podem ter semelhanças Mas sempre vai ter uma particularidade De um espírito e do outro Entendeu? Até no ponto Em ferro Que seria o ponto De identificação do espírito O ponto ali O ponto riscado De um para o outro Vai ter semelhança Por ser tranca-rua das almas Os dois Mas se você pegar os dois Você vai ver que vai ter particularidade De um para o outro Já começa aí Já começa aí Eu não posso pegar um ponto Esse tranca-rua das almas Mandar fazer igual E colocar para o outro Já começa aí Entendeu? Sempre vai ter uma particularidade Mas você pode ir dentro de um De um De uma casa de quimbanda De linha tradicional Ou vertente Você vai ver que existem semelhanças Nas quimbandas Mas sempre de casa para casa Sempre vai ter uma particularidade Até mesmo dentro da própria Linha de tradição Entendeu? Sempre vai ter Particularidade Você pode pegar aí Vou dar mais um exemplo Você vai pegar aí Uma tradição A linha Da quimbanda Na go Vamos colocar A quimbanda na go Você pega aí Uma casa da quimbanda na go Você entra lá Você vai ver Você vê os assentamentos Você vê Os fundamentos Aí você vai em outra Casa da quimbanda na go Se for uma quimbanda séria Certinha Que segue realmente A tradição Você vai ver que existe Semelhança Mas ao mesmo tempo Você vai ver Particularidades Entendeu? Então até nisso Não existe uma verdade absoluta Já começa por aí É lógico que Não é por isso Que vai aceitar Marmotagens Não é por isso Que vai aceitar Um assentamento Dentro de uma vazia de plástico Por exemplo Entendeu? Não é por causa disso Não é por causa Que existe particularidade Também Que vai inventar O eixo planetário E tudo mais Não é isso Mas você pode pegar ali Tem coisas que são padrão Vou dar um aperitivo Vou dar um aperitivo aqui Um aperitivo Vamos falar Nós estamos falando de assentamento Vamos falar de assentamento Você pega um assentamento E ele Existe uma padronização Que seria dentro de um De um algidar Ou dentro de uma panela de barro Ou dentro de um caldeirão de ferro E tem ali O ocultar Tem a pedra Tem Aí vai ter elementos Isso seria um Algo que vai ter um ponto Não posso esquecer Do ponto em ferro No caso Dependendo da Que manda E E Também Não é todos os assentamentos Que vai ponto em ferro Mas isso seria O que eu falo de padrão É isso É que Você vai ver um assentamento Dentro de uma panela de barro Ou dentro de um caldeirão de ferro Dentro de uma cabaça Dentro de um algidar Você vai ver alguns elementos ali Você vai ver O ponto em ferro Isso seria o padrão Mas sempre Você vai ver que um É meio diferente do outro Alguns vai em imagens Outros não Entendeu Você vai ver que usa tabatinga A maioria usa tabatinga Então você vai ver que existe Uma semelhança E existe algo Algumas coisas que seria padrão Somente isso Somente isso Porque as demais coisas Seria Elementos individuais Dependendo ali do Do iniciado Dependendo ali do médio Para cada médio Existem alguns elementos ali Particular Elementos particulares Também do Exu E algumas coisas Que é padrão De um Exu para o outro Entendeu? Mas mesmo assim Eu não posso colocar isso Como Como a minha Verdade Como a verdade Absoluta E pregar essa verdade Como verdade absoluta Para os demais Para todos Não posso fazer isso Não posso pegar o assentamento Do tranca rua das almas Aqui do meu chão E chegar em outro lugar E falar assim Está errado Está errado Porque o meu tranca rua É assim É assado É desse jeito E o seu está errado Isso é totalmente fora De conduta Então Quando Um cidadão Vai comentar Num vídeo Ou vai falar Qualquer coisa Sobre o culto alheio Primeiramente Ele precisa possuir Conduta Entendimento Pelo menos Um pouco De sabedoria Mostrar Que estuda Sobre o assunto Ter postura Entendeu? Será que eu entendi? Será que Eu entendi? Será que Você entendeu? Porque eu entendi É lógico E você entendeu? Ou será que Eu preciso desenhar? E aos intolerantes Religiosas Primeiro Estude Sobre a sua Crença Estude Sobre a sua Fé Procure Seu melhor Dentro do seu culto Da sua fé Da sua crença Esse negócio De ficar querendo Impor A sua crença As pessoas Isso mostra O quanto Você não sabe Nada Nem da sua Própria Crença Nem da sua Própria fé E pra alimentar O seu ego E pra alimentar Essa Matrix Precisa fazer As pessoas Engolir Precisa fazer As pessoas Acreditar Que a sua Verdade É a verdade Absoluta Precisa fazer Isso Acredito que seja Até pra poder Continuar existindo Pra se manter Vivo Sendo que no fundo Sabe Que está errado Infelizmente Infelizmente É assim Infelizmente Bom Bom Não vou Ficar aqui Enchendo Linguiça Acredito que Pra quem sabe Ler Um pingo É uma letra Larua Larua Eixo Eixo Aqui, ó Caldeirão sem fundo Laruexu Exu é morte Sobe a força Do demônio E nada mais